Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui trazer um vídeo falando sobre um dos produtos para pele que eu comprei, que é recente. Já tem vídeos aqui falando sobre os produtos recentes que eu comprei. Tenho esses dois aqui, com mais esse daqui. Esse daqui faz parte desse daqui que eu vou falar agora pra vocês. Então vamos lá. Esse daqui é um booster facial, tá? É um booster pra dar um extra, tipo, um extra, colocar mais no produto. E essa é a intenção que eu já vi também, você pode juntar esses dois. Esse daqui, ele é uma aguinha amarelinha. Ó, ele é uma água. Literalmente, ele é uma água. Não tem cheiro de nada. Enfim, ele, tá? Antes de começar tudo. Você pode misturar junto com o hidratante que você usa, tá? Você pode usar ele sozinho ou você mistura duas gotas. Você pinga duas gotinhas junto com o hidratante que você usa. Então ele dá um booster a mais pra sua pele. Ele dá um extra. Aqui nos sites, ó, que eu tô pesquisando pra vocês, ele sai por R$20,90, R$21,40, R$27,69. Então assim, varia muito. Se eu não me engano, tem três boosters, tá? Esse daqui é o Relax. E vamos lá, ler um pouco sobre esse produto. Porque assim, eu tinha a caixinha deles. Todos. Só que minha mãe jogou foda. Então, perdi. Então vamos ler o que tem nos sites, né? Então bora lá. Ó, ele tem 20 gramas, tá? Aqui diz, pele revitalizada. Abri aqui, ó. No época, cosméticos, tá R$21,40. Vai, eu quero ler mais. Gente, adoro quando acontece isso. Não tá abrindo. Delícia. Bom, aqui, ó. Primeiro, especificações, tipos de pele. Isso daqui é pra todos os tipos de pele. Necessidades. Primeiras linhas. Rugas. Perda de firmeza. Textura gel ou gel creme. Ele é mais uma linha do que um gel. Proteção solar. Não tem proteção solar. O uso você pode usar diurno, diurno ou noturno, tá? Ambos dois. Deixa eu entrar aqui no outro, porque aqui o outro não tá abrindo. Vamos lá. Aqui. O buzzer facial relax energizante da Vult foi especialmente desenvolvido para combater os radicais livres da sua pele. Promovendo ação desintoxicante e deixando a pele mais saudável. Então, essa é a intenção dele. Tirar, desintoxicar a pele e deixar a pele mais saudável. O buzzer facial é enriquecido com chá verde e extratos de moreira que ajudam a limpar profundamente a pele sem causar danos. Este produtinho se torna um item indispensável na sua rotina de skin care. São inúmeros benefícios para você aproveitar e obter uma pele mais saudável e revigorada. E é isso. Aqui ele traz chá verde. Chá verde dizem que é bom mesmo, né? Pra pele. E é isso. Não tem muito o que dizer. Ele é um extra. Tô gostando muito. Eu uso durante a noite. Quando eu sempre vou deitar, eu vou dormir. Eu uso que é hora que você fica mais relax, né? Então, eu uso ele. Então, normalmente, eu faço junção desses dois. Eu ponho um pouquinho de creme. Duas gotinhas. Misturo. Passo no rosto. Deito e durmo. Então, é isso. Eu tô gostando bastante. Gente, eu uso tanto produto no meu rosto. Que eu não sei nem qual, mas tá fazendo efeito. Então, é isso. Mas eu tô gostando muito. Os dois não têm cheiro. Então, ele é um produto que você pode usar sozinho. Ou você pode acrescentar no seu creme, tá? Então, é isso. Ele tem chá verde. Ele acalma a sua pele. Desintoxica a sua pele também. A intenção... Sabe aqueles produtinhos que o pessoal coloca no pé? Que quando você tira, assim, sai tudo podre. O papelzinho que tira a toxina tudo pelo seu pé? É mais ou menos isso, entendeu? Ele vai desintoxicar a sua pele. E revigorar ela novamente. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal. E até mais.